Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha Acorda o Arthur e a vaquinha Que já tá na hora de acordar Bom dia, mulheres maravilhosas com muita preguiça Ó, são sete e meia da manhã E esse ser maravilhoso já está acordado desde as seis Estou me obrigando a dormir mais cedo Porque o Arthurzinho tem acordado mais cedo E pra que eu não me estresse, estou dormindo mais cedo E tá me fazendo bem, viu gente? Dormi um pouquinho mais cedo, aí eu acordo mais cedo e produzo um pouco mais cedo, né? Então bora começar mais um dia Tá nublado o tempo lá fora, ó Tá feio aqui só Hoje não quer fazer só Né, filhinha? Eita, saúde! Vai pirar de novo? Não? Tá com frio Tá? Bora começar mais um dia Vou gravar minha manhã pra vocês Hoje tem bastante coisinha pra fazer E o que der, eu vou mostrando Né, filho? Acho tão lindo esse macacão Ele ganhou de uma amiga minha E eu gosto tanto e já tá quase perdendo, ó Eu adoro macacão de zíper assim Eu quero comprar mais Porque agora no inverno É mais prático, né? Colocar assim Até pra trocar de madrugada se precisar É mais prático pra abrir e pra fechar E aí, meu filho Se alguém souber algum lugar Que tem promoção assim De macacão de zíper Deixa aqui nos comentários Porque promoção é comigo mesmo, viu? Né, filho? Com você também, né? Tá nem aí Eu tava assistindo Peppa A mamãe colocou Peppa Né, filho? Ó o sossego E é isso, meus amores Vou levantar Começar a vida, né, Arthur? Acordar as crianças A Karina tá dormindo lá na sala Hoje ela pediu pra dormir lá na sala Ela se esbou que queria dormir na sala E ele tá dormindo na sala Não é? Vamos acordar? Vamos? Vamos acordar lá? E é isso Vamos continuar o nosso dia Vem comigo pra mais essa manhã aí Bem produtiva Que hoje tem bastante coisa pra fazer Né? E olha, olha Como que está a minha sala Fala bom dia, Maria Preguiça Tá assistindo Chiquititas Vamos acordar? Cai tá ali, ó Parece O homem do saco no chão, né, filho? Dá bom dia E Karina resolveu dormir na sala, ó A bagunça da minha sala, gente Só por Deus, viu? Só por Deus É as minhas netas Hoje a tarde nós fizemos cinema com as nossas netas Com as minhas netas É E as filhas da Karina Vamos levantar, filha? É Vamos? Tá quentinha Vamos que eu preciso cuidar na vida, tá bom? Firme e forte Vamos arrumar essa sala? Não Tá um frio lá fora Se soubesse Então vamos Beijo Tchau 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 Se inscreva no canal 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 Daqui a pouquinho, né, Dona Karina? Ó, a cama do Caio Tem roupa ali, ó, pra ele guardar Que ele dobrou ontem Ó, tá vendo? O tanto de brinquedo Gente, de verdade Eu fico brava, fico nervosa Mas eu não tenho muito o que fazer Porque assim, eu posso entrar aqui Em 10 minutos e organizar esse quarto De tarde ele vai estar cheio de brinquedo, ó Tá vendo, ó? Tem até copo ali no chão, ó Aquilo ali é arte do Caio Que ele fica deitado ali no tapete assistindo Tá vendo, ó? Então assim, não é que eu não queira mostrar Eu acho que... Enfim, acho que todo quarto de criança A mãe que dizia Ai, o quarto da minha filha não bagança Então desculpa Seu filho deve ficar o dia inteiro no celular, né Porque, ó Os meus ficam no celular Mas também brincam bastante Principalmente a Karina, ó Vocês podem perceber, né, ó É boneca pra tudo quanto que é lado Ai, vocês acham que é pouca boneca? Pera aí, ó Aqui tem papel de jeito Pra repor o banheiro Olha aqui O que ela já fez aqui Né? Tá tomando café E tá ok Mas a gente vai organizar isso aqui, tá filha? Deixa eu mostrar um negócio pra vocês, gente Eu tava conversando com o Cleiton, entendeu? Olha a situação que nós estamos, né? Gente, vocês também estão colecionando máscara? Olha isso A gente vai lavando Aí vai secando O Caio colocou aqui onde as que ele tirou do varal Gente, é um absurdo, né? Porque o Cleiton tá indo trabalhar alguns dias na empresa Alguns dias ele trabalha em home office Então, aí ele tem que ir, né? E fora que agora o uso da máscara aqui em São Paulo é obrigatório, né? Então, quando a gente sai, sempre tem que ter uma limpinha Aí chega em casa e já tem que pôr pra lavar, né? Aí estamos com uma coleção de máscaras Vocês também estão com coleção de máscara no caso de vocês? E vocês? Tá com coleção de máscara para as suas filhas? Sim Você não tem vergonha de tanta bagunça? Gente, olha aqui em cima do sofá Fui trazendo as coisas do quarto Isso aqui é roupa do Caio pra doar Isso aqui é... Ah, falar nisso, o Ateliê da Amar fez umas etiquetinhas brancas pra mim, pros potes Que ficaram... É... Esses aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Mais fácil, né? Ó Tá vendo? Ó, isso aqui é o babador do Arthur Que eu lavo e deixei aqui secando Tá vendo? Ó, ela fez a etiqueta preta Aí sumiu Aí agora eu vou trocar pela branca Tá vendo? Ó, ela fez branca pra mim Pra eu poder aparecer mais Minha plantinha tá aqui, não é o lugar dela Ah, gente, eu falei lá no Instagram Que eu mudei a peperônia de lugar, ó Ela era ali, né, ó No lugar do... Do cantinho do café Agora ela tá aqui na cozinha, ó Tá vendo? Ela tava meio querendo morrer lá Aqui, ó Uma semana que eu coloquei ela Ela já deu uma boa brotada, ó Tá bem legal Agora, gente Eu não vou dar um jeito no quarto das crianças, não Agora eu vou dar um jeito nessa pia, ó Tá vendo? Ontem eu até lavei a louça, mas isso aqui já é a louça do café da manhã, ó A noite ainda... Eu acho que ficou só uns dois copinhos à noite Mas eu vou dar um jeito nessa louça Que eu preciso fazer a sopinha do Arthur Porque já são, ó, dez horas Aproveitar que ele tá dormindo E aí quando ele acordar a comida dele tem que tá pronto Então deixa eu dar um jeito nessa pia I thought that we had something special I thought I handled this so well I know we had the right intentions But somehow it came to an end Bom, pessoal Vou fazer a sopinha do Arthur Tive que dar uma paradinha pra dar mamar pra ele Mas agora tá tudo certo Hoje a sopinha dele vai ser de carne Eu compro músculo Mando moer duas vezes Aí eu separo assim, ó Um pouquinho em cada pote Acho que eu fiz quatro potinhos O restante eu peguei pra gente comer mesmo Porque também não quero que ele fique comendo carne velha, né Aí, aqui tem alho Aqui tem espinafre Pra ele ficar forte que nem o papai Aí hoje eu vou fazer de espinafre Cenoura Batata doce Mandioquinha E inhame Todas as sopas dele agora eu tô colocando inhame Porque diz que faz bem pra imunidade, né Então Se faz bem Acho que mal não faz, né Então eu tô usando inhame em todas as sopinhas dele E aí pra temperar a carne Eu vou usar tomate Cebola Alho E uma pitadinha de sal rosa E assim, gente Já tem vídeo aqui no canal Ensinando como eu faço a papinha do Arthur Então a mesma sequência Só vai mudando as coisinhas, né Hoje a diferença é que eu vou colocar carne E aí, assim Uns usam algumas coisas pra temperar Uns usam Esse é o meu jeitinho Se você não faz, não tem problema Siga as instruções da sua pediatra Certo? Então, bora começar E aí, assim, gente E aí, assim, gente E aí, assim, gente E aí, assim, gente Bom pessoal, já cortei tudo aqui Da comidinha do Arthur Cortei espinafre bem pequenininho Mas eu ainda tô com medo, gente Porque a primeira vez que ele vai comer Eu já, a papinha anterior dele Eu já tava amassando com garfinho Porque ele já tá com sete meses Né Então ele já tá, assim Degustando melhor os alimentos Só que como eu vou fazer espinafre Hoje eu tô com medo Mesmo que eu tenha cortado pequenininho Tá vendo? Eu tenho medo dele se engasgar Então acho que dessa vez Eu vou triturar por conta do espinafre Pra fazer um teste, né Então aqui tá todos os legumes cortados Aqui tá o tempero da carne E a carne aqui Então eu já vou temperar a carne Pra colocar os legumes pra Pra fazer, né Eu tô preocupada, gente Com esse espinafre Me conta aqui o que vocês fazem Ele já tá com sete meses Mas ele ainda está se adaptando, né A degustação, a morder Então, assim, eu acho meio perigoso Eu morro de medo dele se engasgar Então acho que dessa vez Eu ainda vou ter que bater de novo Né Mas enfim, vamos ver no final O que que vai dar E aí vocês vão acompanhando junto comigo Eu adoro fazer essas experiências Assim, de primeira com vocês Porque eu acho que tem mães aí Do outro lado Que tem a mesma dúvida que eu Né E às vezes, sei lá Tipo, não tem um pediatra Assim, de bate-pronto Pra poder Perguntar, né Não tem Tem mães que não tem o WhatsApp do médico, né Pra falar assim Olha, eu tô com essa dúvida O que que eu faço e tal Então, assim Eu acho que é legal a gente compartilhar As nossas dores também E as nossas dificuldades Pra gente poder trocar a experiência, né Então se você tem o mesmo medo Que eu estar na mesma fase Com alimentos que de repente É que nem Aqui eu não consigo amassar Né Não vou Não vou conseguir amassar no garfo O espinafre Não vai ficar assim Bem pequenininho Que nem os outros E aí vamos ver como vai ficar E a gente tira aí a dúvida junto E vai vencendo junto, né Então bora começar essa sopinha Que eu já tô bem atrasada Mas graças a Deus Ele dormiu de novo Então aí dá pra poder seguir Uma sequência aí E até ele acordar de novo Pra poder almoçar Bom, gente Refoguei aqui A cebola O alho O tomate Um pouquinho de azeite Bem pouquinho, gente Também pode usar óleo de coco, tá Pelo menos eu nunca vi restrição sobre Se alguém souber de alguma coisa Fala aqui, por favor E uma pitadinha de sal rosa, tá Então agora Deixa eu te abaixar do fogo Deixa eu Vou deixar essa carne refogar bem Pra poder colocar as verduras Pra cozinhar, tá bom? Aí eu mostro pra vocês Como ela fica refogada O ponto que eu coloco as verduras Pra cozinhar Bom, pessoal A carne já tá aqui Refogada Tá vendo, ó Agora eu vou colocar as verduras Dentro pra cozinhar Dessa vez vai dar maior quantidade Porque como ele tá com sete meses Ele vai começar a jantar Tá Então a pediatra dele orientou Ela tá fazendo consulta via WhatsApp, né Que ela não tá atendendo presencial Por conta do Covid, né Então ela orientou agora Que ele tem que entrar com o jantar também Então hoje eu fiz um pouquinho a mais Aí eu já tenho esses potinhos aqui, ó Aí eu já vou deixar preparado já Almoço e janta pra ele Pra facilitar também o meu dia Eu creio que vai dar pra, sei lá Pra três dias essa refeição, tá Eu acho que é o máximo Que eu gosto de manter Assim Porque eu gosto sempre De ter comida fresquinha pra ele Então vamos ver como vai ficar Mas tá tão bonito Deixa eu mostrar pra vocês Antes de pôr a água Olha como ficou lindo, gente Super colorido, né E eu vou confessar pra vocês Que eu tenho amado Fazer as comidinhas do Arthur Porque que nem eu já falei Em outros vídeos Eu não tive essa possibilidade De fazer do Kai e da Karina, né Eu trabalhava Minha vida era bem corrida E aí Minha mãe que ficava com essa parte, né A maior parte das vezes Mas graças a Deus Deus me deu uma segunda chance Né De viver tudo isso de novo E aí, né Tô aproveitando O máximo que eu posso Da melhor maneira possível Aí agora eu vou pôr a aguinha, ó Fiz a maior bagaceira aqui Peraí, deixa eu achar a tampinha aqui Pronto Agora eu coloquei a tampinha da chaleira Fica mais fácil, né Não vai cair nada aqui Tá vendo, ó Coloquei o suficiente Pra cobrir aqui, ó Tá vendo Pra também não ficar muito aguada Agora eu vou deixar Cozinhar por mais ou menos Uns 20, 30 minutos Pra ficar bem molinho E aí eu volto e mostro pra vocês Enquanto isso Eu vou colocar uma roupinha pra lavar Porque aqui, né Que nem diz a minha mãe Enquanto assovia, acho bacana Bom, pessoal Vou deixar aqui a panela, né Tá fervendo as roupinhas do Arthur Ainda não pegou pressão Antes de pôr a roupa pra lavar Eu já deixei uma água aqui esquentando Eu vou fazer um macarrão Que eu vou compartilhar com vocês Ele não vai molho Ele é um recheio de calabresa Com azeitona, tomate e tal Eu vou compartilhar com vocês Daqui a pouquinho fazendo Eu acho que esse canal Está se tornando quase um canal de culinária, né Porque a minha realidade é assim A gente já cozinhando e limpando Por enquanto Então é assim que vocês vão ver aqui, né Se vocês gostam Já deixa o like do Amore Pra eu saber que vocês estão gostando do conteúdo Então já temperei bem A água aqui, tá Pra fazer o macarrão Tempero com azeite Todos os temperos Porque como ele não vai molho Então ele tem que sair daqui bem temperado E depois eu mostro pra vocês Olha quem fez tatô Vamos trocar essa fralda fedorenta? Vamos trocar essa fralda fedorenta? Vamos? Acordei, bagunceiro Agora os cochilos dele são assim, gente Bem mínimo, sabe? Ele dorme bem pouquinho Aí acorda Aí fica um tempão acordado Aí depois dorme de novo Né? Já deixou assim Bagunceiro Da minha mamãe Não é mesmo? Ei, ei Você tá vendo as meninas? Tchau! 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 Tchau. Oi. Coloquei ele aqui pra brincar um pouquinho com a Karina, né? Gente, olha o sofá. Que zona, meu Deus. A comidinha dele já tá fervendo. Dá o tempo que ele brinca aqui, eu já coloco também pra esfriar. E ele já almoça. Então a água no macarrão tá esquentando. Eu vou lá colocar uma roupinha pra lavar. Bom, gente, a sopinha do Arthur ficou pronta, ó. Ficou assim, ó. Tá um cheiro maravilhoso. Aí o que eu fiz? Eu já tirei um pouquinho, amassei. Ficou ótima a textura, gente. Deu pra amassar. Não vai engasgar ele, acredito eu, né? Com fé em Deus. Ficou bem legal. E aí eu já deixei aqui pra esfriar. Porque já tá na hora, assim, em cima dele almoçar. A água do macarrão já tá fervendo. Então enquanto faz no macarrão, eu já vou dando almoço pra ele. Aí depois do almoço eu amasso essa parte aqui. E põe nos potinhos, né? O recheio do macarrão já tá aqui, ó. Já cortei tudo direitinho. Só vou dar almoço pro Arthur. Enquanto vai cozinhando o macarrão. Bom, pessoal, o Arthurzinho já almoçou. E eu vou fazer o nosso macarrão aqui. Eu já coloquei um azeite aqui pra esquentar. Vou fritar a linguiça. Vou mostrar pra vocês como que eu faço esse macarrão, gente. É muito simples, muito rápido e muito prático. Exatamente pra esses dias que a gente precisa ter praticidade, né? Vocês não tão vendo, mas o Arthurzinho tá ali. Deixa eu mostrar pra vocês. Né, filho? A mamãe trouxe você pra ficar aqui um pouquinho. Hein, filho? Eu preciso fazer o almoço, né, gente? E ele precisa ter alguém pra olhar ele. Aí eu coloquei ele aqui um pouquinho. Pra poder ficar aqui comigo na cozinha. Né, filho? Pronto. Deixa eu ajeitei vocês. Agora eu vou fritar aqui a calabresa bem fritinha, tá? Se você quiser também, você pode fritar ela na air fryer e depois fazer os outros processos. Eu gosto de fritar assim, gente, porque o olhinho que vai sair dela junto com o azeite, um pouquinho de manteiga que eu coloco depois é que vai dar todo o sabor no macarrão, tá? Então por isso que eu frito ela assim no azeite mesmo. Então eu vou deixar ela fritar aqui e depois eu mostro pra vocês. Aqui ao lado tá o meu macarrão cozinhando. Tá quase pronto. E já já a gente almoça também e fica tudo certo. Boa, meninas! A linguiça já fritou, tá vendo? Ela soltou até o olhinho. Agora eu vou colocar aqui a azeitona, tomate e cebolinha picada, tá? É só cebola, né? Cebolinha é outra coisa. E agora? Oi, filho! Eu vou deixar fritar aqui, gente mais um pouquinho. Pra essa cebola murchar e dar uma fritadinha. O que foi isso? Ah, caiu de novo? Pronto. Agora eu vou deixar aqui a cebola fritando e murchando aqui dentro. E aí quando estiver bem murchinho, eu passo o próximo passo pra mostrar pra vocês. Bom, pessoal, ó. A tomate, a cebola já deu uma bela diminuída. Se quiser pode colocar pimentão também, tá? Mas os crianças não gostam muito, eu evito. Aí agora você coloca uma colher de margarina. Você quer falar no vídeo, né? E uma latinha de milho. Pode colocar também palmito, o que você tiver aí na sua casa. Eu tô usando o que eu tenho. Ih, meu amor! E mistura bem. Deixa a margarina derreter. E fritar mais um pouquinho, tá bom? Bom, pessoal, ficou pronto o nosso recheio do nosso macarrão. Se você quiser, se você for muito fã de molho, você pode jogar um molho de tomate aqui dentro. Não tem problema. É que a gente não faz questão. Aí agora eu já separei o macarrão aqui numa travessa, ó. Não tá todo aqui. Então eu vou fazer uma parte e depois eu faço o restante. Só que deixa eu posicionar vocês. Vou pôr vocês aqui desse lado. Aí você vem com o molho. Tá vendo? Fica essa aguinha, né? Esse olhinho que saiu da margarina, que tem do azeite. Tá vendo? Aí você mistura com uma espátula, assim, firme de silicone. Pra também não estragar o macarrão, né? Ele tem que tá al dente, tá, gente? Pra poder... Ficar bem legal. Vou colocar mais um pouquinho de macarrão. Ficar bem igual aonde é mas um pouco até que tira. É assim como faço. É assim como quando tiver muita uma espécie. Ficar bem assim paraTraços por ser importantes a genteféssitam Bhautodá. Masi coura o tijuan osadinhos cangым e paperbinam de cangg инciper Prioritão. Apenasia. Então, eu Kit Adenrian Deito, E olha lá, nosso macarrão está pronto Agora é só colocar um pouquinho de queijo ralado em cima E almoçar Eu vou encerrando esse vlog por aqui Porque eu pretendo continuar agora à tarde, né? Pretendo editar esse vídeo Pra já colocar no canal o máximo em tempo real E aí depois eu continuo um vlog à tarde, né? Mostrando, eu vou mostrar pra vocês o editor que eu tô usando pra editar vídeo Vocês sempre me perguntam Então, vamos almoçar agora, né? Vou dar um banho no Arthur e tal E vou iniciar aí a minha rotina da tarde, né? Que eu faço praticamente todos os dias Claro que todos os dias aqui não são iguais e não deveriam mesmo, né? Mas é essa sequência que eu faço Às vezes eu gravo vídeo de manhã, edito à tarde Às vezes eu faço à tarde, edito à noite Enfim, tá? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar aquele like do amor todo especial E acompanhar lá no Instagram, gente Porque é onde eu posto tudo antes Em primeira mão pra vocês, tá bom? Fiquem com Deus Dá um tchau, bebê Olha, eu tô quase dormindo Mas eu vou tomar banho agora E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau